Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar a língua portuguesa para o sexto ano do Colégio Emmaus. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Bom turma, hoje eu vou fazer a correção das páginas das atividades que eu passei para vocês na última videoaula, ok? A 239 era para fazer apenas a questão de número 6. Então vamos iniciar na 237. Interpretação do texto, na compreensão inicial. Responda no caderno as seguintes questões. Leia essas informações sobre Tião Santos, a pessoa que aparece no cartaz da página anterior. Tião Santos, nascido em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, é um ex-catador de materiais recicláveis que passou parte da vida desde a infância sobrevivendo do material aproveitável encontrado no aterro metropolitano de Jardim Gramacho, também conhecido como Lixão de Gramacho, fechado em 2012 e que chegou a ser um dos maiores aterros sanitários do mundo, localizado em Duque de Caxias. Como catador, Tião Santos tornou-se presidente da associação dos cantadores do aterro de Gramacho. Participou do documentário Lixo Extraordinário, de 2010, do artista plástico brasileiro, Vic Muniz, com os catadores de material reciclável. Como autor, Tião lançou em 2014 o lixo do lixão ao Oscar. O lixo do lixão ao Oscar. Difícil não foi nascer no lixo. Difícil foi não virar lixo, publicado pela editora Leia. Bom, turma, o que ele está pedindo ali? Em sua opinião, qual a importância de colocá-lo no cartaz da campanha? Então, fala a opinião de vocês, vocês terem que colocar o que vocês acham. Eu coloquei ali como uma sugestão de resposta caso você não tenha conseguido fazer a questão, ok? Mas se você colocou a sua, não precisa pagar, porque é opinião própria. Então, eu coloquei a valorização do trabalho de catador ao se colocar alguém que não apenas participa da campanha publicitária, mas que conhece o contexto desse tipo de atividade, tá? Então, foi o que eu coloquei para dizer a importância de colocá-lo no cartaz da campanha. Então, foi essa resposta que eu dei. Se você tiver dado uma outra resposta, não está errada, que é uma opinião pessoal. Você pode deixar. Se você não tiver conseguido fazer e quiser copiar a minha, fiquem à vontade, ok? A dois, pode-se dizer que a frase eu sou catador causa estranheza por quê? Então, a resposta está aqui em cima. Provavelmente sim, porque a frase pode parecer incompleta em relação a palavra catador. E o leitor pode se perguntar catador de quê? Não é uma resposta completa, né? Principalmente se não conhecer a palavra como nome de uma atividade de trabalho, em geral informal, e relacionada ao recolhimento e a separação de lixo reciclável em centros urbanos. Por quê? Porque catadores são atividades que geram o quê? Renda familiar, porque é um trabalho informal, mas é um trabalho. Bom? Três, que efeito de sentido o uso da palavra catador pode provocar na propaganda? Então, aqui o livro também traz o quê? Uma sugestão. Você pode ter colocado outra resposta, ok? Então, ó, como a palavra catador pode gerar dúvidas em relação à continuação da frase, catador de quê? Pode-se supor que o leitor crie hipóteses para essa questão, as quais o levariam a buscar mais informações sobre a propaganda, interessando-se por ela e lendo o que está escrito com letras menores, por exemplo. A questão de número 4. Que efeito da fotografia de Tião Santos junto à frase, eu sou catador, pode causar o leitor que não o conhece? Então, olha aqui a sugestão de resposta. Pode-se supor que o sorriso exibido na fotografia seria um recurso para convencer, mesmo quem não conhece Tião Santos, a se juntar à campanha de recolhimento de materiais recicláveis, pois o sorriso pode conferir à iniciativa uma ideia positiva, indicando que a ação faz bem, aqui ó, faz bem as pessoas. Eu mesma não conhecia a história dele, né? Antes de ler no livro de vocês. Eu não conhecia, não sei se vocês conheciam. Mas, aqui está uma sugestão de resposta. Caso você não tenha feito igualzinho, não tem problema. É uma sugestão. Você poderia ter colocado desde que você não fuja do contexto, ok? Ou para a resposta. Número 5. E em quem já conhece a história de Tião Santos, que efeitos essa frase pode provocar? Então, qual o efeito? Eu coloquei aqui também uma sugestão de resposta, tá? Ó, dessa forma, a pessoa que já conhece a sua história, associa a palavra catador aos materiais recicláveis com os quais Tião trabalha, ou em caso, trabalhava, né? Catador é o quê? É uma profissão. Foi o que eu falei com vocês. É uma atividade que gera renda. Então, é considerada uma profissão. Uma profissão informal, assim como, vamos supor, motorista de Uber. É uma profissão informal, tá bom? Então, gera o quê? Renda. Então, por isso é uma profissão. Então, aqui é uma sugestão de resposta. Caso você não tenha feito, ok? Mas, se você tiver feito, pode deixar a sua. Na propaganda, uma frase explica ao leitor mais claramente o significado da palavra catador nesse contexto. Copie a frase em seu caderno e responda. Qual é o significado da frase nesse texto? Então, aqui ó, a número 6. A frase menor ao lado da fotografia. Lembra que quando eu passei pra vocês, eu coloquei a imagem dele e falei, olha, tem uma frase aqui bem ao lado. Então, é essa frase. Tião Santos, catador de matérias recicláveis, fotografado por César Neto. A frase indica a atividade que o Tião exerce no seu dia a dia, ok? Então, era pra copiar a frase, está aqui. Qual o significado no texto? Então, qual é o significado? A frase indica a atividade que o Tião exerce no seu dia a dia, ok? Qual é o objetivo dessa propaganda? Então, vamos ver qual é o objetivo. O que vocês acham? O que vocês colocaram? O objetivo da propaganda é estimular o leitor a participar de uma ação específica de limpeza proposta pelo movimento. A de recolher materiais recicláveis, ok? Então, esse é o objetivo. Linguagem e construção do texto. Uma propaganda impressa geralmente apresenta alguns elementos básicos. Na propaganda da página anterior, os elementos de maior destaque são a imagem, linguagem não verbal. Nós já estudamos isso nessa aula. Lembram? Fotografia de uma pessoa sorridente. E o slogan, linguagem verbal. Eu sou o catador. Então, eu tenho dois tipos de linguagem. A não verbal, que é representada pela imagem. E a linguagem verbal, que está escrito, eu sou o catador. Que é o que? O slogan da propaganda. Essa campanha teve início com cartazes em que a fotografia era sempre de um artista conhecido do grande público. Vejam o exemplo a seguir. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma pessoa famosa. Não é isso? Então, fala aqui bem ao lado. Argumentos, que é isso aqui. Símbolo ou marca, que é isso aqui. Imagem principal e o slogan. Então, vamos lá. Participe do Limpa Brasil. Let's do it. Um movimento de cidadania e cuidado com o meio ambiente, que pretende incentivar a mudança de atitude em relação aos resíduos sólidos. Seja você também um catador por um dia e ajude a limpar a sua cidade. Chega de lixo fora do lixo. Inscreva-se no site. LimpaBrasil.com Abaixo, veja mais um exemplo. Então, aqui eu tenho já algumas outras pessoas famosas. E no meio eu tenho John Santos. Não é isso? Aí vem a pergunta. Ah, o que significa let's do it? Porque é uma expressão em inglês. Não é isso? Expressão em inglês que pode ser traduzida com mãos à obra. Ok? Então, a número um. Você conhece as pessoas que aparecem na propaganda acima e na página anterior? Escreva no caderno o nome das que conhecem. Então, eu tenho... Está até falando ali a resposta pessoal. Na primeira propaganda, Chico Boarque. Aqui. Na segunda, da esquerda para a direita, Darlan Cunha. Esse é um ator, se eu não me engano. É Chico Boarque. Que é este. Aqui eu tenho, ao meio, né? Que eu falei com vocês, bem lá no meio. John Santos, Amarília Pereira e Milton Nascimento. Ao lado dele aqui e aqui Milton Nascimento. Assinar as alternativas que traduzem a provável intenção da campanha ao utilizar a imagem de pessoas conhecidas do público. Então, quais seriam? Duas, a letra A e B. Valorizar a atitude de colaborar com a limpeza. Mostrar que a campanha quer envolver todas as pessoas. Então, você teria que marcar a letra A e a letra B. Três, as propagandas que você leu são de uma campanha que começou na Estônia. Estônia, ok? Um país próximo à Rússia. Por isso que tem esse nome estranho. Ao lado, observe o símbolo da campanha. E no caderno, responda as questões propostas a seguir. Então, aqui eu tenho, aqui ó. Limpa Brasil. Let's do it. Ok? Que é a expressão em inglês. Essas imagens atraem a atenção do leitor. Por quê? O que vocês acham? Aí já é uma questão pessoal. Então, eu tenho uma sugestão aqui trazida pelo livro. Então, é a variação de cores e de expressão reveladas nas carinhas, muito parecidos com emoções, que são aqueles que nós usamos até mesmo no WhatsApp. Acho que até no Facebook deve ter, né? Atraem a atenção do leitor, que são isso aqui, ó. Porque realmente, quando nós nos deparamos com isso, nós vamos ter curiosidade de olhar o que é isso. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Ou vocês colocaram que não? É como eu falei, como é uma resposta, né? Pode ser aí pessoal, dizer pessoal, porque pode te atrair ou não. Então, aqui é uma sugestão, tá? Por qual provável motivo imagens como essas foram usadas nessa propaganda? Então, o colorido e a disposição, tá vendo que elas não estão em ordem? E a disposição das imagens provavelmente foram empregados para mostrar que se trata de um apelo a diferentes pessoas de todos os povos, ok? Qual seria o motivo provável do uso da expressão em inglês? Let's do it. Então, qual que seria? Olha, aqui, ó, eu tenho a sugestão de resposta, aqui na letra C. Você poderia ter colocado uma outra, mas o que o livro traz? Nessa propaganda, a expressão em inglês possivelmente faz referência ao slogan da campanha com outros países, porque o significado é mãos à obra. Então, ou seja, todos mãos à obra. Se você colocou uma outra resposta que tem a ver com o contexto, eu aceito, todo professor de língua portuguesa aceita, não precisa ser exatamente as que estão igual do livro. Eu falo as questões iguais que estão no livro para que você, se você não tenha conseguido fazer, aí sim você pode copiá-las, ok? Mas se não, você pode fazer do seu jeito, tá? A número quatro. Eslogans, então, são frases curtas, fáceis de memorizar, o que tem como objetivo nos fazer lembrar imediatamente uma ideia ou marca de um produto. Na propaganda em estudo, emprega-se um slogan para chamar a atenção do leitor. Eu sou o quê? Catador. Explique que ideia se procura transmitir com esse slogan. Então, o que vocês colocaram? Qual que é a ideia que transmite? É como eu falei, é uma resposta pessoal. O livro traz o quê? Uma sugestão. Qual que é a sugestão do livro? Pretende-se transmitir a ideia de responsabilidade pelo excesso de lixo que não se a sociedade produz. Mas se você tiver colocado outra, não tem problema, desde que não fuja do contexto, ok? Essa propaganda pretende influenciar o comportamento do leitor. Levando-o a participar da campanha. Para isso, provoca-o fazendo um apelo. Participe do Olimpa Brasil. Responda no caderno. A quem se dirige o apelo? Então, se dirige a quem? Ao leitor da revista em que o anúncio circulou. Pressuposto pelo pronome você. Oculto na frase, mas implícito pelo verbo. Aqui, ó. Participe. Então, está chamando você para você participar, ok? Mesmo porque, olha o meu verbo, ele está no imperativo. Lembra qual que é o verbo no imperativo, no modo imperativo? Um pedido, uma súplica, uma ordem. Então, participe. É como se ele estivesse pedindo para você que está lendo participar, ok? Identifique mais dois apelos na propaganda. Então, tem aqui, ó. Entre aspas, porque está tirado diretamente de lá. Seja você também catador por um dia. Ajude a limpar a sua cidade. Inscreva-se no site. Ok? Então, tem essas possibilidades aí. Releia ao lado os argumentos utilizados na segunda propaganda. Dentre as frases abaixo, assinale aquela que você considera o melhor argumento. Para essa campanha, justifique sua escolha. Então, aqui eu tenho. É um movimento de cidadania. Ajude a limpar a sua cidade. Inscreva-se no site. LimpaBrasil.com Você poderia escolher todas. Ou uma, ou duas, ok? Porque todas essas frases fazem parte dessa campanha. Poderiam ser usadas e podem ser usadas na campanha. Tá? Então, você pode colocar todas se você quiser. Ok? Ou duas, ou apenas uma. E você vai justificar a sua escolha. Se você colocou todas, você pode dizer. Porque todas fazem parte do contexto da propaganda. Ok? Entenderam? Agora, se você colocou uma ou duas, pode ser essa mesma justificativa. Bom? Porque a letra A tem a ver com a propaganda. Com o conteúdo colocado na propaganda. Tá? Mas se você tiver escolhido mais de uma, também está correto. Bom? Eu coloquei até aqui um pouco maior para dar para ler. Mas eu li. Eu consegui ler lá no outro. É porque se não fica muito pequeno, aí a professora não consegue ler. Né? Mas eu consegui ler direitinho lá. Tá bom? Então, turma. Vocês vão fazer agora outros exercícios dando continuidade à propaganda. Eu não passei tudo porque são muitos. Então, eu dividi em duas partes. Então, essas atividades aqui também são de texto de propagandas. Das páginas 239, que é o texto 2. E vocês vão ler, identificá-lo ali, para poder fazer as interpretações da 240, 241 e 242. Entenderam? Então, foi aqui, foi a primeira parte. Aqui vai ser a segunda. Porque são muitas atividades. Então, eu não passei todas. Bom, eu dividi em duas partes. E uma atividade separada do livro, o que vocês vão fazer para mim? Lembra que eu pedi, falei com vocês na última videoaula que eu ia pedir isso? Então, você terá que fazer uma propaganda de um produto da sua escolha. Você pode fazer de uma marca conhecida, ou de uma marca que não é conhecida, ou de algo que você queira inventar. Ok? Entenderam? Uma marca conhecida, uma marca desconhecida, ou uma marca que você queira inventar. Uma propaganda para aquilo. Bom? Então, você pode fazer na folha do próprio caderno, se preferir, ou em uma folha separada. Se for em uma folha separada, depois vocês colam no caderno. Ok? E vocês vão fazer o quê? E enviar a foto da atividade para mim, porque eu vou colocar aqui no PowerPoint. Então, seja o quê? Criativo. Porque você vai trabalhar agora como um... Você vai fazer o papel de um... De uma pessoa... Ah, eu esqueci a profissão. Que faz essas propagandas. Um publicitário. Lembrei, um publicitário. Você vai fazer um papel de publicitário agora. Você vai criar uma propaganda. Pode ser até de uma marca conhecida, só que você vai fazer uma propaganda diferente, das quais vinculam aí, por aí. Então, você vai olhar todas do livro. Aquelas também que eu passei. Lembra? Da gotinha. Do elefante. Da massa de tomate. Da Coca-Cola, que eu coloquei como exemplo. Então, lembrem-se. Associe uma frase com uma imagem. Seja criativo. Faça um papel. Pode ser até no caderno. E mandem foto. Enviem foto para mim. Eu vou estar aqui aguardando a foto de vocês. Da sua propaganda. Pode ser de um produto que não exista. E que você vai inventar. Você é publicitário. Ou de uma marca conhecida. Mas você vai fazer uma propaganda diferente daquela que nós já conhecemos. Entenderam? Estou aguardando. Ok? Eu termino a aula por aqui. E lembrem-se. Juntos no caminho certo.